Eu não vejo nada, é uma coisa profissional que a gente tem que fazer sempre, não sou eu, mas todos os atletas, então pra mim não modifica nada não, eu já sei o que eu tenho que fazer, estou muito bem treinado, então eu chego lá dentro e vencer, mas depois que a gente bate o peso fica bem tranquilo, porque a gente sabe, chegar lá dentro eu vou recuperar o central e vou me tornar de novo campeão. Então procurei voltar, rever as origens, e assim chegar lá dentro pra fazer o velho alto de sempre. Não vou ficar me remoendo, porque a gente já passou, então ando pra frente normalmente e minha vida continua. Acho que faltava isso, né, eu acho que o Anderson é um dos maiores campeões que o UFC já teve, então ele, lógico, também teve o peito de aceitar uma luta em cima da hora, então pra mim é um evento dos sonhos.